Matemática Rio Vamos resolver a questão 159 da Prova Azul do Enem 2016. Lê comigo o enunciado. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Então, está aqui a quantidade, né? No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela no estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do sexto mês, que vai ser o primeiro mês da nova geração de vacinas, digamos assim, né? De tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Professor, buguei. Não tem problema, para isso que o Procópio está aqui, para desbugar a sua cabeça. É Procópio o desbugador. Vamos ler o comando da questão. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é qual? Então, ele quer saber quantas vacinas o posto tem que comprar para ter 12 vezes a média das quantidades mensais. A média das quantidades mensais é quando eu somar esses valores aqui e dividir por 5, é ou não é? São 5 meses, 5 valores. Somo tudo, divido por 5 e aí eu multiplico por 12 e vou ter a quantidade que deveria ter lá no sexto mês. Agora, perceba, muita calma nessa hora. Vamos fazer a conta aqui para a gente não dar mole algum nessa questão do Enem. Porque aqui é o seguinte, lembra que aqui ele tinha 228 vacinas no começo. Agora, aqui é o seguinte, eu vou ver quantas vacinas foram utilizadas. Porque eu não posso perder, deixar de perceber isso, porque lá no sexto mês eu não gastei todas as 228 vacinas. Sobrou um pouquinho. Então, para que ele tenha 12 vezes a quantidade da média, eu tenho que levar em consideração essa sobra, o que sobrou dessa primeira aplicação das vacinas aqui nos 5 primeiros meses. Beleza? Repara aqui, que é o seguinte. Quanto dá aqui, 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21? Se você fizer essa conta aqui, é muito fácil, muito simples. Você vai ver que aqui vai dar 1 mais 2 dá 3, mais 5 dá 8, mais 1 mais 1 vai dar 10. Deixo o zero, vai 1. Agora aqui, 2 mais 2 dá 4, mais 1 aqui dá 5, mais 2 dá 7, 10, 12. Então, deu 120, 120 vacinas. Se eu subtrair aqui 120, repara que sobraram 108 vacinas. No início do sexto mês, ele tem 108 vacinas. Beleza? Vamos ver agora a quantidade de vacinas que ele tem que ter para dar início lá no sexto mês. E ele me diz aqui que tem que ser igual a 12 vezes a média das quantidades mensais. Então, vamos lá. Vamos calcular a média desse número aqui, 120, porque é o somatório da quantidade de vacinas que foram aplicadas, dividido ali por 5, já que foram 5 meses. Beleza? Então, aqui vai ser o seguinte, 120 dividido por 5, muito fácil, muito simples, dá quanto? 12 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5 dá 10 para 12, sobra 2, baixo zero, 20 por 5 dá 4. Então, o resto aqui vai dar zero, porque 4 vezes 5 dá 20, resto zero, a média deu 24. Agora, perceba, perceba comigo aqui, a quantidade inicial lá para o sexto mês tem que ser 12 vezes a média das quantidades mensais. Então, 12 vezes 24. Logo aqui, eu vou ter o seguinte, 12 vezes 24 dá igual a quanto? 10 vezes 24 dá 240 e 2 vezes 24 dá 48. 288, repara que aqui vai dar 288, é quanto tem que ter no início do sexto mês. Ah, muita calma nessa hora agora, pessoal. Quanto que ele tem que comprar? Muita gente deve ter olhado esse 288 aqui e na afobação marcou a letra E e aí, eita, de novo, está equivocado, está errado. Não pode ser, né? Muita calma nessa hora, essa questão aqui é um pouco mais complexa, né? Aqui é o seguinte, 288 é quanto ele tem que ter no início do sexto mês, mas ele já tinha 108. Então, quantas o posto tem que adquirir? Porque essa é a pergunta, né? Olha aqui, ó. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é de quanto? Ele já tinha 108, ele precisa de 288. É muito fácil, muito simples. É só fazer agora aqui, 288 menos 108, que vai dar, então, 180. É ou não é? 288 menos 108 dá 180 vacinas que o posto tem que adquirir. Logo, a resposta aqui vai ser a letra B de, beleza, compreendi a solução e o Procópio agora desbugou a minha mente. É isso aí. Se antes estava bugada, agora está desbugada, tenho certeza, porque você compreendeu a solução aqui do Rafael Procópio, do Matemática Rio. É ou não é, pessoal? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera.